Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Mano, que vocês vão perder muita coisa fazendo se inscrever aí, mano, então bora lá Eu comprei muita, muita coisa da Shopee e vai chegar, galera Mas antes de mais nada, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, tá aparecendo aqui mais de capete Enfim, mano, eu vou fazer um unboxing do Ride Light de 16cm com suporte e etc que eu comprei aqui Eu tive só que abrir já, pra conferir se tinha vindo, mas eu ainda não testei nem nada Enfim, primeira coisa, eu comprei pelo Shopee, paguei 30 reais com frete já, frete grátis E veio com nota fiscal e tudo, mano, deixa eu só tirar a nota fiscal aqui Enfim, deixa eu ver se é a nota fiscal, né Declaração dos cordeios Entendi É que diz que é um Ride Light regulável de 550 lâmpada de preenchimento fotográfica, enfim, 6 polegadas 30 reais, realmente declarou o que veio Agora a gente pega aqui, ó, pra vocês verem, ó E era isso, mano Chegou super rápido Tem um vídeo aqui no canal da Shopee, então dá uma conferida E é isso aqui, mano Ride Light Blind string guns Ride Light E é isso, mano, ó Não é uma coisa muito Tipo, ó meu Deus, o que que vai vir, Rafael, o que que é isso Ah não, Ride Light, um bagulhinho de luz, tem um ligando aqui na minha frente Esse aqui eu comprei pra, é pequenininho pra deixar em cima da minha mesa nas lives, mano Pra ajudar também a clarear aqui E Veio um suportezinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Esse aqui é pra botar no Ride Light irregular Aí tem que fazer isso aqui, ó, pra focar, ó Daí tu, tu frouxe aqui, ó Daí tu mexe o cabeçote Eu quero deixar aqui, aqui, aqui e aperto Beleza? Só pra vocês entenderem Veio um tripézinho Deixa eu abrir aqui, ó Maliável, ó Maliável não, né Ele abre as perninhas aqui bonitamente E o nosso astro A caixinha Que é o Ride Light Esse é o Ride Light Olha só, deixa eu tapar aqui meu rosto Ride Light aqui, ó Daí vem uma coisinha Aventos pra botar Aqui tu controla Deixa eu pegar aqui Liga, desliga, mais, menos Enfim, são várias São várias três cores E várias densidades Isso daqui A gente bota aqui, ó Pra vocês que não sabem, né A gente instala aqui, ó Peraí, deixa eu apertar essa bolinha aqui E a gente gira aqui, ó E deixa na posição que a gente quer No caso eu quero Essa posição E a gente vem com um tripézinho E bota aqui, mano Ó E eu tirei o pé do tripé, mano Peraí Gente, uma dica Botem super bonder aqui, mano Vai ficar caindo Olha aqui, ó É muito fácil de tirar os pezinhos dele Mas enfim Tá montado, mano Esse é o Ride Light, mano Eu vou deixar em cima da mesinha aqui, ó Mais ou menos Daí quando eu estiver gravando Vamos fazer o principal, né Ligar ele Mas enfim, gente Já deixa o like Se inscreve no canal E me segue no Instagram, lá, mano Vamos ver aqui, ó Deixa eu ver o lado Para conectar USB é sempre uma bodega, mano Caraca Eu não gosto de Tem essas cores, ó Esta Que é meio amarela A branca E a mais ou menos Eu gosto de usar a branca, mano Porque daí, tipo Olha só a diferença Que vai fazer num vídeo, mano Eu deixar Por exemplo, né O Ride Light No meu rosto Óbvio que assim De cima não Mas talvez, tipo De lado De frente Depende, né Tem que ir Mais distante, ó A diferença Ah, querendo ou não Dar uma diferença Eu vou desligar o Ride Light, ó Ó Dá uma clareada De todos os lados, ó E é bacana Dá para diminuir também, gente Ó Está no mais forte Vou diminuindo, ó Deixa bem fraquinho Quase imperceptível, ó Aí, tipo Aumento Tem um botãozinho De mais, ó Daí deixa no máximo Mas, enfim Dá sim Uma modificada Bagarai Nisso aqui, mano Na bodega aqui Na luz Para ficar na mesa Em live Se tem uma coisinha Que bota, tipo Em cima, assim Da câmera, por exemplo Aqui Está um grandão De 26 centímetros Esse é de 16 Enfim, mano Esse foi um box Do Ride Light Não tem muito o que falar Eu já tenho um grande dele Que é a mesma coisa Só é grande Mesma coisa Mesma função Está aqui no canal Mesmo tudo Eu gostei do tripézinho Que veio com ele Achei muito, muito da hora Principalmente Essa parte aqui Que eu posso regular Aqui, ó Daí, tipo Eu quero ele mais assim Sei lá, mano Que era assim Dá para regular Então, isso é de boasas Mas Enfim, galera É bom Paguei 30 reais No Shopee Quem quiser É só botar Ride Light Shopee Que vai aparecer Esse daqui, mano Vem com o tripézinho já Então, era isso Deixa o like Se inscreve no canal Esse foi um unboxing rápido Né, eu sei E qualquer pergunta Faça aqui embaixo E é isso, mano Já me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Então, valeu Falou e fui E aí E aí E aí Tchau, tchau.